Protegir inocentes. Defender a lei. Robocop. Ressurreição. Versão brasileira central. Senhores! Agora temos duas unidades de prevenção de crime fugitivas. Nós vamos pegá-las do meu jeito. Cadê minha arma? Muito bem, vamos andando. Área contaminada. Cuidado. Velha detrote. Não sei em quanto tempo mais eu posso funcionar. Lá, Robocop. Você consegue. Ampliação, 300%. Por fim. Distância, 700 metros. Temos que continuar andando. Morro. Morro. Não sei. O que você pode fazer? Você apela o seu homem. Eles não me ferão checar. Eficiência do sistema, 18%. 17. Eu voltarei. Não! Não!